Olá meus queridos, tudo bem? Fazendo esse vídeo para falar que já está disponível no meu site a venda da Work Aula número 17, foi uma Work Aula sobre Ligados e Velocidade, foi uma aula bem bacana, o pessoal curtiu bastante, bastante interação no chat, muita pergunta respondida ao vivo, além do cronograma que a gente já tem da aula, que é um cronograma bem bacana, tá legal? A vantagem da compra da Work Aula é que ela não está mais indo para o YouTube, né? E ela acompanha arquivos de PDF exclusivo, que não é o mesmo baixado gratuitamente durante a apresentação da aula, né? E também os áudios usados na aula acompanha junto no DVD da Work Aula, tá legal? Então é um material bem bacana para vocês estarem acompanhando e terem guardado aí com vocês para estudo e consultas depois quando forem estudar, legal? Vou colocar um pedacinho da aula para vocês curtirem aí e ver que a qualidade realmente é bem bacana, legal? Muito obrigado pela força, quem está vendo esse vídeo no YouTube, eu vou colocar na descrição do vídeo o link direto já dessa Work Aula no meu site, e quem está assistindo esse vídeo já diretamente no meu site, abaixo já tem o botão para efetuar a compra e o cálculo do frete, legal? Muito obrigado por terem assistido o vídeo, até a próxima, um abraço, valeu! É outro efeito bacana no meio do improviso de vocês aí Legal? Maravilha!